Gente, é só a cantina que tá aberta E agora? Nossa, quanta rosquinha Ah, minha barriga Eu tô no paraíso O gatinho, o pastel, o peixe, o gola Tudo só pra mim Ai, que gostoso Esse sandwich Tem alguma coisa dura dentro do pão? Quase quebrou meu dente Ah, é só uma letra P Uma letra P? Nossa Gente, vocês estão pensando A mesma coisa que eu? P de pão E P de pixelândia Um, dois, três Ah, caraca O que foi isso? Ah, apagaram todos os luzes de novo Eu não vou sair daqui Caraca Vocês ouviram esse barulho de porta abrindo? Pixelândia Gente, vocês ouviram esse barulho de porta abrindo? Eu escutei Meu Deus do céu, eu tô com medo Vai que é um fantasma? Ou alguém tá aqui Eu também tô com medo Porque a cozinha tá aberta Então não foi a cozinha que abriu Tá, a cozinha já tá aberta E a gente já comeu Pra que você vai querer comer mais? Né Eu não comi Ah, não Não E como que você Como que você E como você viu a letra P? Viu? É mentira Você comeu sim Mentirosa Nossa, que gorda Ela mente até pra comer, cara Eu comi o suficiente Ah, tá bom Eu vi Eu vi que tinha três pães lá no seu prato, tá? Eu vi Não, não tinha não Era só metade de um Você quer saber? Você é uma boroquinha Tá mentindo Mentindo Tá, gente, mas É Vamos acender as luzes, né? Tá muito escuro aqui Caraca Aí, boa Acende, acende a última ali Nossa, tá Então a gente precisa Ir atrás e saber Que porta foi que abriu Ai, isso tudo tá me dando fome Eu vou pra cozinha Não Não, coelha Não, não vai Pode ter monstro lá em cima Sim Não, vamos ficar aqui Vivi Oi E essa porta? Caraca É o dormitório O dormitório tá aberto Vamos dormir Vamos, vamos dormir Vamos Caraca Boa Essa cama aqui é minha Nossa, eu vou dormir Eu tô morrendo de sono também Caraca, eu vou apagar as luzes Essa cama Tá, tá Vamos Vai, vamos Vamos dormir, vamos dormir Vou dormir, vou dormir Caraca Essa cama é tão boa Acorda, galera A gente precisa sair logo daqui Vai Acorda Vamos, galera Não, não Não, não é o monstro Não é o monstro Sou eu, calma Que isso Calma, calma, gente A gente precisa acordar Vamos acordar que agora a gente precisa encontrar A letra I, né, velho A gente precisa encontrar a letra I Verdade Ah, Bibi Você me acordou só pra isso Eu tava saindo com um bolo Muito grande Acorda Não, não, não Pode acordar, Bruno Pode acordar Vamos lá Gente, então vamos descobrir aonde que tá aberto Vamos lá Vamos, vamos Tô com sono Aqui não tá aberto Aqui não tá aberto Caraca, mas onde tá? Aqui não tá Aqui não tá Aqui não tá Caraca Eu não vi nenhuma porta aberta Eu também não Ah, aqui Aqui, aqui, aqui Tem uma aqui Sim, a sala de química tá aberta Será que tem gente aqui? Não, eu tô com medo É, parece que não tem ninguém aqui Ainda bem, né Vai ter um monstro Mas tá, gente É o seguinte A gente precisa encontrar A letra I A letra I agora Provavelmente seja a próxima, né Ou vai que tá em outra ordem Sei lá A gente tem que encontrar a letra I Então vai, vai Todo mundo Vamos procurar Vamos procurar Vamos, vamos Aqui debaixo dessa cadeira Deixa eu ver debaixo dessa cadeira Aqui Aqui não tá Embaixo da mesa Aqui não tá Aqui embaixo também não tá Ok Ai, caraca Caraca, eu não tô encontrando Absolutamente nada Ah Que barulho foi esse? Ai, meu Deus Não, não, não De novo Ai, ai Ai, não Corre Corre, corre, corre Vocês ouviram? Parece um vidro quebrando, cara Gente, o que que foi? Deve ter que ficar aqui Vamos esconder embaixo da mesa Cara, que barulho foi esse? Calma, galera Calma Foi eu que derrubei os frascos Você tá maluco? Você quase matou a gente do coração Caraca Desculpa Bruno Eu sou meio desastrado Mano, você quer explodir essa escola? E a gente morre também Ai, não precisa nem sair daqui A gente já morre Caraca Tá, gente Vamos A gente precisa continuar procurando É muito importante Sério Vamos procurar a letra I Rápido Caraca Eu não tô encontrando nada Bela Magrela casou com o senhor Barão Bela Magrela casou com o senhor Barão Bela Magrela casou com o senhor Barão O que que é isso? Bela Magrela casou com o senhor Barão Tá doida É o que você tá falando, coelha? Hã? O que você tá falando? Ah, esse daqui Eu vi uma vez O meu irmão estudando Ele falava isso todo dia Eu nunca consegui esquecer Ai, que saudade dele Ah, eu também Ele falava olhando pra isso É, eu tô Eu tô com saudade da minha família também Caraca Ele falava olhando pra isso aqui? Isso aqui Eu não sei o que é isso não Ah, isso aqui Isso aqui é a tabela periódica Coelha Você é uma gênia A gente encontra a letra I na tabela periódica Eu sou uma gênia? Por quê? Só porque eu decorei uma frase? Não Claro que não Porque agora a gente sabe A letra I deve estar na tabela periódica Ah Vem, vem Me ajuda aqui Procura a letra I Aqui 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 I De iodo Iodo? Sim, iodo É um elemento químico Então É de comer? É Come Come pra você ver Come Caraca Eu tô com fome mesmo Deixa eu comer Vamos lá Aqui Ai Você realmente comeu? Você tá louca? Cuida, Coelha Você tá louca Você quer morrer? É o meu negócio Tá ficando louca Meu Deus Coelha Calma, 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 calma Coelha Você tá bem? Não Caraca Coelha 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 Senta na cadeira Vamos sentar lá na cadeira Isso, senta, senta Senta na cadeira Pronto Nossa senhora Caraca, por que você foi comer isso, cara? Eu sei que a gente Eu sei que você é gorda Que você quer comer Mas não precisa comer Essas coisas Faz mal Pronto Calma Você aprende agora também É, vê se aprende Você não pode comer tudo Eu disse que eu podia comer Eu tava brincando Não pode comer essas coisas Será que você não percebeu? Que era uma brincadeira? Tá, gente A gente precisa encontrar Você tá bem? Tô Tá Agora a gente precisa encontrar O iodo, gente Iodo, sério Mercúrio Água Iodo Iodo é um elemento químico Puxa vida Iodo Hélio Neônio Iodo Bros Achei aqui Achei aqui Achei aqui Boa Pronto Abre aí O Bruno pegou Boa Vamos lá Agora pegou Vai, Vinícius Vai, vai Pega Abre aí Aqui Pera Abriu Abriu? Sim Tem aqui, ó Aqui, ó Achou? Achou Boa, Vinícius Boa, boa Agora a gente pode ir pra cantina Não, pode não Agora a gente tem que colocar no mural Me dá, eu quero ver Toma Boa Aqui É verdade A letra I Boa, Vinícius Tá, gente Conseguiu então Mais uma letra Então vamos colocar logo no mural Vamos Vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Vamos Depois a gente pode ir pra lá Depois a gente pode ir pra cantina Coelho Depois a gente pode Tá, vou colocar aqui então Um, dois, três E foi Não Ué Ai, graças a Deus Não aconteceu nada Não aconteceu nada Eu acho que tem alguma coisa de errado aqui, cara Acho que tem alguma coisa de errado É a letra I, não é? É a letra I Tenta botar nesse aqui, ó No outro Vai que é Ah, verdade A letra A palavra Pixelandia tem duas letras I Tá, então Eu vou colocar aqui Um Dois Três E vai Ah Caraca De novo De novo Não Ah, não Não